Oi pessoal, então eu vou fazer hoje realizar o sorteio do exemplar do Vingança Mortal, que é o meu livro, que eu vou estar lançando amanhã na livraria do Orca da Velha. O livro, então, lá no lançamento, quem comprar o livro vai receber também os marcadores, que vocês devem ter visto, eu acho que eu vou ter fotinho pra vocês. Então amanhã, quem comprar o livro vai receber o livro, mais autógrafo e mais um brindezinho aqui na nossa caixa surpresa, que quem for corajoso o suficiente pra botar a mãozinha aqui dentro, vai ganhar. E é isso, então, eu vou fazer o sorteio logo, vocês devem estar bem ansiosos, pegar o computador. Então vamos ver aqui. E eu fiz, então, conforme eu tinha comentado com vocês, pra quem compartilhou as notícias de maneira pública, eles apareceram aqui. Eu fiz uma planilha, aqui tem os nomes, opa, desculpa. Aqui tem os nomes, então, do pessoal que participou, cada um dos posts e outras pessoas. A gente teve, então, no total, cento e... cento e sessenta e cinco... cento e sessenta e cinco participantes. Então eu vou sortear aqui, no random.org, que é um site aleatório, do um até o cento e sessenta e cinco. Deixa eu dar pra ver. Vamos gerar aqui. Tananana... Cento e cinquenta e seis foi o número sorteado. Na planilha, cento e cinquenta e seis. O ganhador, então, é a Cristina Garibaldi. Então, é isso aí, gente. Cristina Garibaldi ganhou. Então, amanhã, então, se ela quiser buscar o livro autografado lá na Livraria do Arco da Velha, eu vou estar com o livro dela lá. Se não, se ela não puder, daí eu dou um jeito de enviar pra casa dela. Quem não ganhou, não fica triste, que vai ter o lançamento amanhã. Espero todos vocês lá, vai ter bastante livro. Pra quem quiser adquirir o seu, eu vou estar lá autografando. Então, obrigada pela ajuda mesmo, pessoal. E esperem por mais coisas por aqui. Beijo. Até.